Bispo de Ocesa Emaliana, Dom Norberto do Amaral, inaugura a Capela Bairro Lanumate, Centro Pastoral Ulmera, Estação Missionária Basartete, Parroquia de Ligsa. Ia inauguração, Idané, Dom Norberto do Amaral, ato parabéns, Basarani Lanumate, Ulmera, conta o apoio em Malarandia Xiranien, Nunebele consegue finalizar a construção da Capela Idané. Tomei Adriano, eu também venho a exposto, venho a passar bem, estamos em turno, com os colegas seus seus, companhia, família seus seus, achamos mais, por aqui, agora, nos Capela Idané, hoje, dia 3. Nuno, colheira, fez uma grande data, só, parabéns, papéis, e... Don Norberto Hatutan, a capela finaliza uma, mais bem importante, que a palavra não se mora, mas não se mora, mas não se mora, e não se mora, e não se mora. A palavra não se mora, e não se mora, e não se mora, e não se mora. A palavra não se mora, e não se mora, e não se mora. A palavra não se mora, e não se mora, e não se mora, e não se mora. A palavra não se mora. A palavra não se mora, e não se mora. A palavra não se mora, e não se mora.